UV Plus da Clarins é um protetor solar com fator de proteção 50 para quem procura proteção, para cuidar e manter a saúde da pele e um produto translúcido, que não vai trazer e nem afetar o look. Ele é um produto totalmente transparente, com uma alta tecnologia, ele tem a proteção solar e também o efeito antipoluição perfeito para quem convive e tem o dia a dia aí na cidade. É um protetor muito natural, que não entrega de jeito nenhum algum tipo de cobertura na pele e nem textura. Ele não deixa a pele nem seca e nem brilhosa, ele é totalmente translúcido, uma maravilha para quem procura um look natural e gosta de cuidar da pele e proteger dos raios ultravioleta e da poluição. Todos esses agentes externos vão ser banidos com o protetor UV Plus da Clarins.